Olá pessoal, meu nome é Wallace Dario Nesse vídeo aqui eu vou esclarecer as dúvidas dessa música Muita gente perguntou como que faz o batido E aqui eu vou fazer o batido E vou colocar setinhas pra você aprender e tocar essa música Essa música é muito fácil pra quem tá começando Ela só utiliza dois acordes O acorde Sol, nesse formato E o acorde Dó Dó com nona, nesse formato Eu vou deixar o desenho do acorde aí E vou ensinar como que faz esse acorde O acorde Sol, nesse formato Tá aí, pra você ver bem de perto E Dó com nona Tá vendo? Você só vai descer Você não mexe nesses dedos de baixo Você só mexe nos de cima Tá vendo? Dó E Sol Ok? É só essa mudança aqui que você tem que treinar Então gente, o batido que nós vamos utilizar é um pop rock simplificado É dois pra baixo, dois pra cima e dois pra baixo Tá bom? E o tempo é esse aqui Mesmo sendo assim Pobre pecador Deus me ama Mesmo sendo falo Mesmo sem merecer Deus me ama Se estou forte Se eu estou de pé Deus me ama Se estou fraco Se eu estou caindo Ele não deixa de mim Ele não deixa de me amar Se eu estou fraco E o tempo é tão grande Me ama Deus me ama E o seu amor é tão grande Incondicional Deus me ama Ele está sempre de braços abertos pra mim Deus me ama E o seu amor é tão grande Incondicional Deus me ama Ele está sempre de braços abertos pra mim Ele está sempre de braços abertos pra mim Ele está sempre de braços abertos pra mim A música, comente, dê um joinha Compartilhe Se inscreva no canal agora Pra você não perder esse canal Se foi bênção pra você Se inscreva aí Que a gente vai estar sempre colocando novidades Um grande abraço aqui do Alex o Dario Que Deus possa abençoar a sua vida A sua família e o seu ministério Até os próximos vídeos E aí Obrigado.